Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus por isso. Meus amores, acho que vocês já perceberam onde eu estou, né? Eu vim na feira aqui do meu bairro, eu vim trazer minhas tesouras para amolar, tá bom? Então eu vou vlogar para vocês aqui, amolando minhas tesouras, vou também parar na barraca do pastel para comer um pastelzinho, tá bom? E é isso aí, acabei de chegar e está bem movimentado aqui, eu vou gravar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então você que é novo aí no canal, já peço que se inscreva, deixe seu joinha, curte, compartilhe com seus amigos, tá bom? Então vamos andar aqui na feira comigo um pouco. Eu ainda estou até procurando aqui aonde é a barraca do senhor, que é a mola que eu vou. A feira aqui é toda testa. Não vou levar porra nenhuma. E tem que saber se a tramação tira ou se... Vou pegar na lixa do... Vem paciência de forma aí! Vem paciência de forma aí! É pra... Vou fazer doce. Vou fazer o que? Quer isso? Não, não vou tirar aquilo não. Não, não vou tirar aquilo não. Então pessoal, eu estou procurando a barraca, a branquinha do senhorzinho, que a... Que a mola a tesoura, eu nem sei se ele está hoje. Mas eu vou andar mais um pouco aqui na feira E vou ver se eu encontro ele Com duas tesouras, uma grande e uma pincelra E já tem tempo que eu não uso ela Porque não consegui achar um lugar legal para morar Ele está bem tranquilo aqui na feira Eu estou achando que ele nem vai estar aqui hoje Porque dá para ver que está faltando bastante barraquinha Se eu encontrar eu mostro para vocês Então pessoal, eu tive informação Que aqui na feira ninguém amola tesouro, olha só Mas só arruma guarda-chuva, não é o meu caso Aí eu vou comer meu pastel aqui E me deram lá o endereço do rapaz que amola Aí eu vou ver se eu consigo achar Lá na avenida, lá na frente Bom dia Dá quanto pastar de queijo? Dá sete Vem um para mim por favor Aí você faz um de queijo para mim comer aqui, por favor E um de carne para me levar Já saiu aqui meu pastel Pedi também uma copinha aqui, zero Zero açúcar Servido, meu fofo Meu preferido é o de queijo Ketchup, mostarda Saindo da feira agora Estou indo lá ver se eu encontro o rapaz que amola tesouro aqui na outra rua Se sobrar dinheiro aí eu volto na feira para comprar mais alguma coisa Coisinha, não muita coisa, né? Ainda bem que eu encontrei uma pessoa que vai amolar meus tesouros Vai ser duas tesouras Uma grande e uma média Cada uma vai ser cinco reais Então as duas eu vou pagar dez reais para ele amolar Da hora, né? Muito bom Porque essas tesouras eu uso para aparar pontos do cabelo E a maior para cortar tecido, alguma coisa assim Aí eu vou aguardar que ele vai começar a amolar Já tá molando já, ó A bicha tá bem ferrujada Com essa daqui ele já molou Agora tá bem legal mesmo Ó, a outra Tá bem legal também, ó Olha, agora eu lembrei da Nazaré Cuidado na tesoura Cuidado Agora eu vou aqui comprar umas verduras Vou ver o que é que eu vou comprar aqui Vai que ver se está se for Moço, separa essa aqui para mim, por favor Rebolho Coentro também, tá muito bonito, né? Coentro com cebolinha Só eles dois, tá? Eu não sei, querendo Oi? Eu não sei, tem que ser Não, eu só quero buscar Isso aqui é o que? Tá bom, deixa eu ver. Daqui eu já tenho em casa, que é a couve. Deixa eu ver, beterraba, cenoura. Acho que é só isso mesmo. Hoje pronto, meu povo, ó. Ainda comprei aqui umas coisas. Comprei vagem, batata doce, abóbora, repolho e coentro, cebolinha. E agora eu tô indo pra casa. Vou encerrar o vlog aqui na feira, tá bom? Ó. E é isso aí. Beijos a todos. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.